Aima, Bredeira. Aima, Bredeira. Aima, Bredeira. Aima, Aima, Bredeira! Aime, Aime. 았습니다! identical . O que é isso? 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 É isso! O que é isso? O que é isso? Gostei! . . . O que é isso aí? Eles são ligados. Escute-se em razão. Fale-se. 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 Fale-se por Oní. Fale-se. Fale-se zelera. Esse momento é isso. Fale-se. 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 ita não minha a dor. A morf-fale é então.. Amém. Amém. Osam. Onde je ne pao. Onde je ne pao. Idem. Dalje. Idem. Onde. Idem. 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 Bravo Nekke. Bravo. Ajde. Idem velja. Idem velja. Idem velja. Idem pa bravo. . . . A CIDADE NOVA O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é?